Para você ligado na Globo, estamos chegando ao Sambódromo do Rio de Janeiro. Marquês de Sapucaí, palco do espetáculo do Carnaval Carioca 2009. Começa agora para as escolas de samba do Grupo Especial do Rio. O Brasil inteiro ligado na emoção de seis escolas que vão passar por aqui esta noite. Hoje, 114 países acompanham com as imagens da Globo Internacional o primeiro dia de desfiles aqui na Sapucaí, nas escolas de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro. Já, já, começa com a tradição do Império Serrano, de volta ao Grupo Especial. Depois, nós vamos viajar, nós vamos viajar com a Grande Rio, com a Vila Isabel, uma cidade independente, com a bicampeã, a Beija-Flor e com a Unidos da Tijuca. Todos os detalhes, as câmeras da Globo espalhadas pelo Sambódromo. Este ano, com toda a equipe, temos a novidade de Glenda Koslóvis, que vai acompanhar com a gente os dois dias de desfile. Vai apresentar aqui com a gente o Carnaval 2009. Boa noite, seja bem-vinda, Glenda. Muito obrigada, Kleber. Boa noite. Boa noite a todos de casa. E hoje, como você já falou, nós teremos 12 escolas este ano. Vão desfilar aqui na Marquês de Sapucaí. Começamos hoje com seis escolas. Amanhã, outras seis, nesta segunda-feira. Detalhezinha importante. A última colocada na classificação geral cai para o grupo de acesso. E a primeira colocada no grupo de acesso sobe para o grupo especial e desfila aqui no ano que vem. Começa lá pela concentração toda a emoção das escolas. Os 700 metros da pista, a alegria na dispersão, as arquibancadas, os camarotes, esquina do samba. Tudo com as câmeras da Globo registrando a emoção do Carnaval 2009. E você, que já tem TV digital, vai acompanhar a transmissão em HDTV. E esse ano, Kleber, durante o desfile nós vamos monitorar os batimentos cardíacos de algumas pessoas que trabalharam, que se dedicaram o ano inteiro nos barracões. São carnavalescos, diretores de bateria, diretores de carnaval. Como é que o coração desse povo bate forte? Será que bate muito forte durante o desfile, quando as escolas deles estão aqui na Marquês? É isso que a gente vai ver. O seu coração vai bater forte com a emoção, com a criatividade de cada uma das escolas. E nós temos também a participação dos nossos comentaristas. Os que entendem tudo e mais um pouco de carnaval. Na cabine dos comentaristas da Globo, lá estão Haroldo Costa, Dono Nobre, Maria Augusta, Chiquinho Espinosa. Eles vão acompanhar com a gente o Carnaval 2009. Seu Haroldo Costa, muito boa noite. Hoje vai ter, Seu Haroldo, França, Teatro Municipal, Graciliano Ramos, Machado de Assis. Tem um banho na avenida e tem viagem pelos céus. Promessa de uma grande noite de Samba, Haroldo. Sem dúvida, boa noite, Kleber. Boa noite, Glenda. Boa noite a todos. 25 anos de Sambódromo. Quantas alegrias, quantas frustrações, quantas lágrimas, quantas esperanças. Tudo isso é o que faz o Carnaval. Esta festa maravilhosa que esse ano vai se polir montuais em alegria, em criatividade e esperança. Em 1984, o primeiro desfile aqui na Marquês de Sapucaí, no Sambódromo, construído no Rio de Janeiro. Hoje, 25 anos, como disse o Haroldo. O coração das baterias vai bater acelerado? Os sambas e enredos vão empolgar a galera? Boa noite, Dudu Nobre. Boa noite, Kleber. Boa noite, Glenda. Rapaziada que está em casa. Bons sambas. Baterias fantásticas. Esse Carnaval promete. Muita gente disse que era um Carnaval da crise, por causa da grana mais curta. A criatividade dos carnavalescos superou a crise. Boa noite, Maria Augusta. Boa noite, Kleber. Boa noite, Glenda. Boa noite, Brasil. Boa noite a esse planeta fantástico que é a nossa terra. Veja só, criatividade básica no Carnaval do Rio de Janeiro. Crise, sim, mas superação. Superação é uma palavra de ordem no Carnaval. Você vai acompanhar cada detalhe das escolas de samba. E o Chiquinho Espinosa também vai analisar com a gente. Chiquinho, na crise, o Barracão trabalha mais unido? Boa noite. Boa noite, Kleber. Boa noite, Glenda. É um prazer estar com vocês. E, olha, você pode ter certeza. Toda crise, a união é muito maior e faz com que a gente faça um show melhor e nos dá direito de sonhar muito mais. Cada ala, cada alegoria, a bateria, tudo vai passar por aqui. Você vai acompanhar. E nós teremos também, nessa noite de Carnaval da Globo, o primeiro dia de desfiles, convidados especialíssimos que vão acrescentar, que vão conversar com a gente sobre o Carnaval. Além de muita informação, Glenda. Muita informação, Kleber. E vamos agora rapidinho chamar o Márcio Gomes, que está lá no início da Marquês de Sapucaí, com as informações do jornalismo da Globo. Boa noite, Márcio. Glenda Koslovski, bem-vinda à família Globeleza. Boa noite a todos os amigos da Globo em todo o Brasil. Amigos e amigas da Globo de todo o Brasil. Estamos aqui no ponto mais quente da Marquês de Sapucaí. A concentração, onde acontece a armação das escolas, e onde também acontecem os últimos ajustes, os últimos acertos em cada carro alegórico. Estamos com repórteres espalhados em toda essa área. Começamos com o André Luiz Azevedo. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos. Nós vamos acompanhar, neste ponto, o momento final da armação, que pode ser decisivo para o que vai acontecer lá dentro da avenida. Ana Paula Araújo. Eu também estou por aqui acompanhando toda a correria e o nervosismo, os últimos preparativos das grandes escolas do Carnaval do Rio. Vamos agora até outro ponto da avenida, Edmilson Ávila. E eu vou percorrer todas as escolas arquibancadas para contar as curiosidades desse Carnaval. E tem cada uma, gente. Daqui a pouquinho eu volto. Tatiana Nascimento, cadê você? Eu vou ter que falar muito alto agora, Edmilson, porque eu estou aqui ao lado da bateria do Império, que está se posicionando para já ficar ali no primeiro recuo. E fez um show à parte aqui para a arquibancada do Setor 1. Vamos a outro ponto da concentração, onde está a Sandra Moreira. Bom, aqui está passando a bateria do Império Serrano, começando a passar agora pela gente. E esse ponto é o ponto de maior pressão, quando a escola começa a entrar na avenida. Vamos estar por aqui. Márcio Gomes. Muito obrigado, Sandra. Vocês já viram em casa o nosso estúdio do lado de fora. Mas é importante dividir com vocês de casa a vista panorâmica que nós temos aqui da concentração. Aos nossos pés, os mais de 700 metros da passarela do samba Marquesa Pucay. Eu disse, aos nossos pés. Daqui também temos uma vista muito boa da concentração e da armação de cada escola. Aqui você percebe logo um dos segredos do Império Serrano para este carnaval. A carnavalesca Marcia Lage não queria mostrar esse abre-alas de forma nenhuma. E aqui ele está todinho para a gente, de novo, aos nossos pés. E do outro lado aqui, também sob a nossa vista, nós temos já a segunda escola que vai desfilar daqui a pouco. É a Grande Rio, que já está pronta, gente, desde as quatro e meia da tarde. Mas calma, Grande Rio, é só daqui a pouco. Primeiro tem a história, a cultura e a tradição do Império Serrano que já começa a entrar por aqui. Vamos voltar lá para a concentração com o André Luiz Azevedo. O Império Serrano tem um grande desafio. A escola vai recriar um carnaval de 1976. Aqui estamos com um dos diretores de harmonia. A escola trazia um carnaval onde todo mundo já conhece o samba. É bom ou é uma dificuldade a mais? É muito bom porque as pessoas já conhecem o samba. Fica fácil o samba conhecido, tocado, cantado. A escola está com o chão, está com força. E a gente vai vir com tudo aí para ficar em 3.5. E campeão na Bela Esportes em 3.5. Vamos conferir então daqui a pouco como vir. Vai vir a Império Serrano. Agora vamos até Ana Paula Araújo. Ai, gente, olha que linha. Pois é, Império Serrano está se armando aqui desse lado da avenida. Hoje tem aquele viaduto ali em cima. E por isso os carros alegóricos têm que primeiro passar para depois os destaques, como a Rose, subirem no carro. A Rose tem quatro filhos, professora universitária. Qual o segredo para manter a forma? Mestre, faz aquela dieta de clara de ovo também das rainhas de bateria? Não, olha só, nada como ter quatro filhos. Porque com quatro filhos são os melhores quatro personal trainers que eu tenho. E a eles eu dedico essa alegria do carnaval e o império que me dá muita energia. Muito obrigada. Aí o segredo então para a boa forma é ter bastante filho, Márcio.